Fala galera, olha só, esse daqui é um problema de raciocínio lógico que pra muita gente só tem lógica na cabeça daquele que montou a questão. Eu não montei essa questão aqui, mas eu consegui fazer e trouxe pra cá pro canal pra gente poder se divertir aqui um pouquinho. Tranquilo? Olha só, um pai comprou para cada uma de suas três filhas três balas. Que horas são? E aí galera, isso daqui é o tipo de questão de raciocínio lógico que você aguardaria na sua prova? Fala o seguinte, pausa aí, tenta resolver, fala pra mim nos comentários quanto é que são, né? Na verdade, que horas são? Bom, vamos lá. É o seguinte, será que é 1 e 3? Será que é 3 e 3? 2 e 51 ou 1 e 57? Bom, vamos pensar no seguinte, o que eu raciocinei aqui em cima? Não sei nem se foi esse o gabarito que a pessoa que elaborou essa questão aqui queria que a gente achasse. Mas de qualquer maneira, vamos pensar aqui na minha lógica, você fala pra mim aqui se você concorda. Se ele comprou aqui, para cada uma das suas três filhas, três balas, ele comprou então três balas para cada uma das três filhas. Logo, ele comprou nove balas, né? Até aqui, acho que não tem problema algum, acho que todos vocês conseguiram raciocinar em cima disso. Bom, então ele pegou nove balas ali e deu para as três. Foram nove para as três filhas. Nove para as três. Então, que horas são? Olha, o único horário aqui que são nove para as três é 2 e 51. Faltou nove minutos para as três horas. E aí, fala pra mim, esse tipo de questão faz sentido? Você concorda? Isso daqui é só entretenimento ou realmente a matemática? De qualquer maneira, se inscreve aqui no canal porque tem matemática todos os dias. Se puder também, deixa o like e compartilha essa brincadeira aí com o seu amigo ou a sua amiga que sabe e que gosta também de matemática. Valeu? Tamo junto. Tchau, tchau.